O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Elas estão em toda parte. São usadas em brinquedos, carros e eletrodomésticos, além de vários outros utensílios do dia a dia. Estamos falando das molas. As propriedades físicas delas são estudadas desde o século XVII e as aplicações vão desde equipamentos simples até os mais complexos. Esse é o tema de hoje no Fibra na TV. Em 1660, o cientista inglês Robert Hooke estudou o fenômeno da elasticidade e verificou que as deformações elásticas obedecem uma lei muito simples. Estudando a deformação de uma mola pelo peso de objetos, ele observou que quanto maior fosse a massa suspensa em uma mola, maior seria a sua deformação, ou seja, maior ela estaria esticada. Hooke notou que a deformação da mola provocava uma força de resposta da mola que a tracionava para a sua posição original. E essa força era proporcional ao deslocamento. Matematicamente, essa força é representada pela equação F é igual a menos K vezes Δx, onde F é a força de resposta da mola, K é a chamada constante elástica da mola e Δx é a variação do comprimento da mola em relação ao seu tamanho original. Nesse experimento, vamos observar a lei de Hooke na prática. Utilizaremos uma mola suspensa a um suporte e uma escala graduada. Quando a mola está em seu estado natural, ela está relaxada, ela está em uma posição marcada como posição zero. O marcador está indicando a posição zero. Não há deformações na mola. Quando adicionamos uma massa de 50 gramas, observamos que a força peso dessa massa provoca um deslocamento na mola e podemos observar que o nosso ponteiro parou na posição 20 milímetros. Agora, adicionando mais 50 gramas, agora não temos um total de 100 gramas, o ponteiro se desloca até a posição 40 milímetros. E, por fim, adicionando mais 50 gramas, temos um total agora de 150 gramas, observamos que o nosso ponteiro chega aos 60 milímetros. Analisando esses resultados, quando dividimos a força peso dessas três massas pelo deslocamento provocado por cada uma delas, chegamos a uma constante de proporcionalidade. E essa, então, é a constante elástica da mola. Nesse segundo caso, utilizaremos uma mola diferente, muito menos rígida do que a primeira. Ela oferece muito menos resistência à deformação. Quando adicionamos 50 gramas nessa mola, observamos que o seu deslocamento é muito maior do que o primeiro caso. Então, dizemos que essa mola tem uma constante elástica diferente do que a primeira mola. Nesses dois casos, quando retiramos a massa que está suspensa nas molas, observamos que as molas voltam ao seu comprimento original. Esse tipo de deformação chamamos de deformação elástica, que quando não temos mais forças aplicadas sobre a mola, elas voltam ao seu tamanho original. Porém, é um limite para a força que aplicamos sobre uma mola. Quando esse limite é ultrapassado, ocorre um tipo de deformação, que chamamos de deformação plástica, quando a mola não volta mais ao seu tamanho original. Podemos verificar este fenômeno para uma grande variedade de materiais e objetos. Um exemplo é o elástico de escritório. Quando adicionamos massas aqui, verificamos que há um deslocamento também proporcional à força que estamos aplicando. Então, também, o elástico de dinheiro é uma constante elástica diferente das outras molas que verificamos até então. A lei de Hooke pode ser aplicada a qualquer situação onde é necessário compreender a elasticidade e a deformação de corpos. Uma aplicação é na construção civil, onde é de extrema importância verificar o quanto materiais podem variar no seu tamanho sem romper quando uma força deformante é aplicada. Já as molas têm inúmeras aplicações práticas. São utilizadas em sistemas de amortecimento de automóveis, amortecimento de edifícios para evitar vibrações causadas por terremotos. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigada e até o próximo programa. Obrigada e até o próximo programa.